Sejam bem-vindos de volta, exploradores e viajantes omni-planetários. Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos explorar o planeta natal dos necrofrigianos, Quilmes, o planeta do Friagem. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ó galera, primeiramente a gente vai aqui desmentir uma informação que muita gente acredita, que é que o planeta Mikdildi, que é o planeta Todoroke aqui, né? O planeta que é metade frio, metade quente, ele é o planeta natal dos necrofrigianos, mas não é. O planeta natal dos necrofrigianos é o planeta Quilmes. Mikdildi foi só um planeta que os necrofrigianos colonizaram, eles migraram pra esse planeta. Tem toda uma explicação por trás disso, mas antes vamos conhecer mais do planeta Mikdildi. No caso, o nome dele é pronunciado aqui no Brasil como Mikdildi, mas lá, no idioma original, ele é pronunciado como McDaltay, entendeu? Por causa que ele é um trocadelho com o McDonald's McDaltay, que ele é famoso por vir meio quente e meio frio, entendeu? Então é tipo um trocadelho. E no caso, esse planeta, ele tem um lado que ele é sempre voltado pro sol, enquanto o outro não. No caso, o lado diurno dele é derretido a 3.600 graus em Fahrenheit, e o outro lado, o lado noturno, ele está a menos 320 graus em Fahrenheit. E existe uma estreita zona habitável no meio dos dois extremos da temperatura, que é nesse local aí que habitam os necrofrigianos colonizadores. Por quê? Por causa que eles não se incomodam, entendeu? O clima quente e frio do planeta não os afeta. A gente vê, né, que o Friagem na série ele conseguiu comer lava ali de boa, entendeu? Por causa que mesmo ele sendo um alien que tem poder de frio, altas temperaturas não afetam ele também, entendeu? Aí você fala, ah, mas eu já vi episódio que o Friagem leva dano de fogo. Assim, ele não leva dano do fogo em si, ele leva dano da combustividade do fogo, ou seja, do impacto, como se fosse um soco que ele tivesse levado ali, entendeu? Mas do fogo em si, calor, frio, não afeta ele. Nem a radiação afeta ele, ele já voou lá de boa na radiação e ele não foi afetado por isso. Bom, e por que que os necrofrigianos colonizadores em Mycdild, eles são brancos diferente do Friagem? É por causa que é assim. Esses necrofrigianos, como eu falei, eles tiveram que migrar para o planeta Mycdild, ou seja, eles tiveram que se adaptar às condições climáticas do planeta e tudo mais, assim, alterando a coloração natural deles para o branco. Então, isso faz deles subespécies. Por quê? Por causa que subespécie é o que? A população de uma espécie em uma determinada área geográfica que difere em maior ou menor grau de outras populações. representando uma subdivisão dessa espécie. Então, sim, além dos gourmandes, que tem o puro e o turvo, os necrofrigianos também tem aí subespécie. A gente vê o Fantasma Frio, que é o necrofrigiano do Benf-23. Ele é branco também. A gente poderia considerar que ele seria um necrofrigiano igual ao do Mycdild ou que lá na dimensão 23, os necrofrigianos, eles são normalmente brancos mesmo, entendeu? Mas isso significa que o Ben, ele pode sim se transformar em um necrofrigiano branco, já que é subespécie e no Nutrix tem aí a subespécie. Até mesmo os apoplexianos são assim. Por causa que o Rat, né, os apoplexianos, geralmente, eles são laranja. Só que o Albido, o Benf-23, eles têm apoplexianos que são brancos. Aí, tipo assim, o do Benf-23 é a mesma justificativa do Friagem, porque é de outra dimensão, aí pode ser que lá eles sejam brancos e tudo mais. Eles são geralmente brancos. Só que o do Albido, ele é da dimensão Prime. Então, sim, existem os apoplexianos, tanto o laranja como o branco, como subespécie. Por causa que o branco, ele teve que se adaptar aí a um clima mais frio, mais gelado, entendeu? Por isso que ele tem uma pelagem branca. Isso faz dele mais forte, né, na teoria, do que um apoplexiano laranja. Por causa que ele tem mais resistência ao frio. Aí você pergunta, ah, então por que o Rat, ele não é branco? Já que ele é o ápice da espécie, ele tem que ser o mais forte. É porque o Omnitrix, ele tem que ter todas as subespécies de uma espécie, entendeu? Então, o Ben, ele conheceu ali primeiro o apoplexiano laranja. Ele pode, sim, escanear um apoplexiano branco se ele encontrar. Do mesmo jeito que ele pode ter escaneado o necrofrigiano lá de Mikdiude. Ou ele pode também ter escaneado o Collar, que também é uma subespécie aí de um tetramento, por causa que ele é azul, entendeu? Aí você fala, ah, mas não foi mostrado. É por causa que, assim, o Super Omnitrix, ele tem uma função de escanear silenciosamente, entendeu? Então, ele pode ter escaneado ali sem a gente ver. Então, sim, o Ben, ele pode ter outra subespécie, não só dos gourmandes. Bom, mas qual foi o motivo dos necrofrigianos terem que se mudar, né? Terem que migrar para outro planeta? É porque, assim, o planeta Quilmes, ele tem como panorama o seguinte. Devido a um evento cataclísmico ocorrido eras atrás, Quilmes, ele está totalmente coberto por gelo glacial e neve, preso em um inverno eterno. E a sua história é que, por causa da temperatura opressivamente fria do planeta, nenhuma criatura corpórea poderia sobreviver nesse planeta, gerado insuportável. No entanto, os necrofrigianos, eles conseguiram evoluir ao longo dos milênios em formas semelhantes a fantasmas intangíveis, não tendo nenhum material sólido para congelar. De uma forma melancólica, mesmo que o necrofrigiano incorpore, ele possa ser capaz de existir em seu planeta natal, ele nunca poderia realmente fazer parte dele dentro de qualquer mundo concreto, entendeu? Tipo, ele não pode ficar tangível no planeta dele, tem que ficar intangível para sempre. Isso mostra que os necrofrigianos, eles podem ficar intangíveis para sempre, praticamente. E nem em outros planetas, entendeu? Eles não podem ficar tangíveis em outros planetas, eles não podem tocar em material sólido em outros planetas, entendeu? No caso, o friagem, é por causa que ele é o ápice da espécie, entendeu? Então, ele pode sim, ali, ficar tangível e também intangível. Só que aí é que tá, o Darwin Macduff, ele discorda dessa história de Quilmes, entendeu? Que foi introduzida no videogame de Alien Force. Aí você fala, sim, porque como é de um jogo, é not canon. Não, a gente pode considerar assim, sabe por quê? Essas informações vieram de merchandises do jogo Projeto Exonauta. E assim, essas informações foram idealizadas pelos diretores para a gente, entendeu? Para mostrar para a gente, para o Prime. Não é que nem, tipo, a história do jogo, o Protector of Earth, a gente queria canonizar. Não tem como, por causa que tem algumas coisas ali que interferem na história da quantidade original, entendeu? Agora, isso aqui, como é a história do planeta, a gente pode sim considerar. Assim, é porque é aquela coisa. O certo seria a gente discordar também, por causa que foi o Darwin que falou, o Darwin, né? A gente sabe que ele tem muita credibilidade aí, né? Em Ben 10, por causa que ele é diretor e tudo mais, trabalhou em WAF. Então, o certo seria a gente discordar. Mas aqui, eu vou dar alguns pontos para vocês verem. Porque é assim, se a gente discordar, praticamente pegar tudo que a gente tem sobre o planeta Quilmes e jogar no lixo, entendeu? Porque só tem isso. E é muito legal, né? A gente sabe que tem uma história ali para os necrofrigians ficarem intangíveis e tudo mais. Mas assim, eu vou dar alguns pontos. Por exemplo, ah, o Frag, que é aquele necrofrigiano que aparece lá, não precisa de dobro ou nada, ele não tem esse negócio aí, ele fica tangível. Ou seja, isso aí já tira a lógica, né? Por causa que se todos os necrofrigianos terem que ficar intangíveis, por que é que ele está tangível? É porque é assim. Assim como os necrofrigianos lá de McDiude, deve ter acontecido assim, que antes do planeta ter essas condições, é porque não foi desde o começo. Foi uma certa, aí ele começou a ficar assim, insuportável, entendeu? Então, alguns necrofrigianos deles devem ter saído antes, né? Antes de acontecer esses eventos. E eles tinham os seus corpos tangíveis normalmente, entendeu? Então, o Frag, ele deve ter nascido de um desses necrofrigianos que saiu antes e conseguiu ficar com o corpo tangível. E eles aprenderam a ficar intangíveis fora do planeta, por causa que é uma capacidade natural deles, entendeu? Então, eles devem ter aprendido de boa. Assim como os necrofrigianos colonizadores de McDiude. O negócio é por causa que eles tiveram que mudar a coloração, porque como eu falei, eles tiveram que se adaptar ao ambiente de McDiude. Agora, o Frag não. O Frag, ele deve ter se adaptado em outro ambiente, por isso que ele é azul ali normalmente, igual friagem. E também a gente vê que ele é gordo, né? Tipo, não faz sentido ele ser um ser incorpóreo todo o tempo. Sendo que ele é gordo, né? Ele deve ter se alimentado de muito metal. Por causa que, assim, os necrofrigianos, como mostrado no episódio Reserva a Última Dança, eles, quando eles estão recém-nascidos, eles têm apelido por metal e comeram o primeiro ninho antes de voar instintivamente para Quilmes, né? Se ainda eles não tiverem nele. E também é dito no episódio, né? Que eles se alimentam de plasma solar, né? E como é que funciona a reprodução dos necrofrigianos, falando aí nos recém-nascidos? Bom, eles se reproduzem assexuadamente, pondo ovos uma vez a cada 80 anos. Durante e após o período de reprodução, eles têm uma necessidade compulsiva de coletar grandes quantidades de metal e trazê-lo para o local de onde os ovos se eclodirem. E com o metal que constroem e fortalecem um grande ninho para abrigar os seus ovos. Depois de alguns dias, os ovos eclodirão, variando de poucos a muitos. Entendeu? Então isso mostra que eles se alimentam aí de metal. E provavelmente o Freddy, ele é bem gordão por causa que ele se alimentou muito de metal. Ele não teve que ficar sobrevivendo lá em Quilmes. E os necrofrigianos em Quilmes, como é que eles se alimentam, né? Eles têm que sobreviver lá. Tipo, não tem outras raças que eles podem comer. Bom, os necrofrigianos, eles podem usar a sua intangibilidade no objeto, né? Para poderem comer e tudo mais. Ou eles podem, tipo, tornar parte da boca deles tangível para poder se alimentar de alguma coisa. Entendendo? Eles usam um método assim, mas eles não podem tornar o seu corpo inteiro tangível por causa que, se não, eles morrem lá no planeta Quilmes. E assim, não existem outros seres nativos para os necrofrigianos poderem se alimentar. Mas a gente sabe que existem seres que se alimentam dos necrofrigianos. Sim, são os psicoleopterianos, os predadores naturais dos necrofrigianos. Que eles também podem ficar intangíveis. Eles podem sobreviver lá em Quilmes através disso. E o que foi que aconteceu com aquele psicoleopteriano que apareceu lá em Omnivest, que foi através dele que teve a morte de DNA do hipnótico para o Nemetrix. É porque assim, ele foi tirado de Quilmes e vendido do mercado negro por sua capacidade única de induzir prazer intenso no cérebro por meio da hipnose, entendeu? Ou seja, eu imagino que os caras devem ter usado uma tecnologia muito braba para poder sobreviver lá em Quilmes e tudo mais. E pegar o psicoleopteriano. Ele deve ter ficado tangível. Aí os caras conseguiram pegar ele e tudo mais, entendeu? Bom, mas esses são os pontos que eu entrego aqui para vocês. Aí vocês que decidem aí nos comentários. Se vocês preferem discordar, assim como o Dawen discordou dessa história de Quilmes. Ou vocês preferem acreditar, já que é o único material que a gente tem sobre o planeta Quilmes e tudo mais. É considerar todos os fases aqui que eu falei. Vocês que vão escolher que acreditar. Mas esse foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Vocês que pediram aí para eu fazer o Mundo dos Alienígenas do Friagem. E eu fiz aqui. Comenta aí quais outros vocês querem ver aqui nessa série do Mundo dos Alienígenas. E é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!